Esse acidente foi registrado na noite de terça-feira na Avenida Tupi, na Baixada, na rotatória da FIPAL, como é conhecida. A colisão envolveu este veículo merivo e esta moto, onde estava o condutor, em uma menor de idade, que teve uma fratura no braço, e foi atendida pelo SAMU em Caminhada UPA. Dando os materiais nos veículos, no carro, ninguém se feriu. O condutor da moto sofreu ferimentos leves. No local do acidente, tiveram uma equipe do SAMU e também uma equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros.